Olá, bom dia, amores, tudo bem? Oi, turma, aula de ciências agora, vamos começar. Nós hoje vamos tratar de animais domésticos e animais silvestres. Os animais domésticos são aqueles que vivem próximo das pessoas, que são domados, né? São mansos, não oferecem perigo para as pessoas e são criados próximo das pessoas. Já os animais silvestres, eles são criados, eles vivem no habitat natural, onde eles nasceram. Pode ser mar, oceano, floresta, savona, etc. Vamos então fazer a leitura do texto. Os animais, os animais são seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Lembra quando vocês estudaram nas séries anteriores sobre seres vivos e seres não vivos? Então, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Vamos continuar nossa leitura. Deixa eu só pegar uma caneta ou um apontador aqui para a gente. A gente continua aqui, mesmo apontador. Então, vamos lá. Existem os animais domésticos e os animais silvestres, silvestres ou selvagens, né? Quando ele fala em animais silvestres, pode ser animais selvagens também. É a mesma coisa, não muda. Os animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas dentro de casa ou nos quintais e fazendas. Como cachorros, gatos, periquito, galinha, vaca, porco e outros. Tem vários outros, não colocamos todos aqui no texto. Os animais silvestres são os animais que vivem livremente no lugar onde nasceu, que pode ser florestas, savanas, oceanos e rios. Então, o exemplo deles, vamos ver quais são os exemplos. Pode ser alguns exemplos. Leão, tigre, elefante, lobo, baleia, entre outros. Existem mais. Então, aqui na atividade, você tem duas, nós temos dois cartazes. De um lado, temos animais domésticos. Nós temos aqui, do outro, animais silvestres ou selvagens. Leia o texto abaixo. Então, assim, após ler, então nós já lembramos esse texto aqui. Após ler o texto e observar as imagens, escreva três nomes. Então, você vai fazer três nomes aqui de animais domésticos e três nomes de animais silvestres ou selvagens. Certo? A atividade é bem fácil. Então, um beijo até já já.